Goiânia, novembro de 2017 Um mês que entra para a história do Tribunal de Contas do Estado de Goiás Pela primeira vez, o TCE Goiano teve a honra de sediar o Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil Esta foi a 29ª edição e durante três dias a Corte se tornou o ponto de encontro de conselheiros Conselheiros substitutos, procuradores, técnicos e servidores Todos reunidos para discutir temas importantes com o objetivo de aprimorar o controle externo E pensar o papel dos tribunais em tempos de crise O debate é muito importante e é a forma que nós temos de consolidar Esse é o momento de enfrentarmos os nossos problemas, os nossos desafios E ao mesmo tempo crescermos enquanto controle de contas Nada melhor do que nós nos voltarmos para dentro, nos discutirmos Ver quais são os desenhos que a gente pode apresentar para a sociedade como a melhor forma de controle E a partir daí estartar os processos, tanto fiscalizatórios, legislativos Com vistas aos avanços que eventualmente a Corte necessariamente terá que ter Quase 600 inscritos, representando 27 tribunais de todo o Brasil E teve congressista que veio até do exterior Sejam todos bem-vindos, a casa é de vocês Foi assim que o TCE de Goiás recebeu os visitantes Junto com o Tribunal de Contas dos Municípios Que também ajudou a organizar o evento Tudo foi planejado com muito carinho Na abertura do Congresso, várias autoridades e membros dos tribunais de contas Estavam juntos para dar início a uma série de palestras e debates no auditório do TCE Penso que os tribunais devem se pautar também por ter uma ação propositiva No sentido de apontar caminhos, de propor alterações legislativas De propor o aperfeiçoamento da legislação De modo que nós possamos ter um controle mais efetivo Onde o destinatário final das ações dos poderes com a fiscalização dos tribunais Sejam a eficiência do gasto público Para a Conferência Magna, foi convidado um dos principais autores da língua portuguesa Com seu jeito sereno, o escritor moçambicano Mia Couto Trouxe mensagem de esperança a nós, brasileiros, que vivemos tempos difíceis A ideia de que o Brasil está a viver um abismo fatal É uma ideia construída para trazer uma solução rápida, messiânica Fora do esquema da própria democracia É nesse clima de poesia que se entende o porquê o IP Amarelo Foi escolhido para ser símbolo do Congresso A árvore típica do cerrado floresce justamente na época mais seca do ano E por isso é exemplo de resistência e superação Então é hora de falar sobre os desafios no combate às falhas da administração pública Sobre corrupção, transparência e participação popular O cidadão quer saber aonde o dinheiro foi aplicado Mas não basta isso Se aquele dinheiro aplicado transformou a realidade da sua cidade Há um longo caminho para a excelência A sociedade cobra cada vez mais dos órgãos de controle Uma postura ética, de desempenho, de eficiência Cabe aos tribunais apenas julgar as contas dos responsáveis pelo dinheiro público Ou também devem orientar os gestores sobre a melhor forma de aplicar os recursos Essa e outras questões foram debatidas nas mesas redondas Nós temos que atuar na prevenção Fazendo com que assim que tiver qualquer suspeita de qualquer possível dano ao erário O Tribunal de Contas, que tem instrumentos muito mais eficazes, muito mais rápidos que outras instituições Possa coibir isso de imediato Por aqui passaram palestrantes especialistas em direito e em diversas áreas Discutiram temas instigantes como a relação dos tribunais de contas com o poder judiciário E o papel do controle nas despesas com a educação brasileira O Brasil, infelizmente, ele se apresenta no cenário internacional com resultados pífios mesmo, lamentáveis Eu acho que deve existir um esforço nacional agora E é claro que o Tribunal de Contas do Estado, apresentando esse TC Educa Ele traz dados reais para que a gente possa rever políticas públicas Reestruturar caminhos e pensar numa educação muito melhor que esse país Num congresso como esse, as boas ideias e práticas precisam ser expostas E o melhor espaço para troca de experiências é a Feira do Conhecimento Vários tribunais de contas apresentaram projetos inovadores O TCE de Goiás apresentou duas boas práticas na feira A primeira foi o painel de gestão à vista que possibilita acompanhar todos os passos de um processo dentro do tribunal Esse engajamento é a primeira vez que a gente vê isso dentro de um tribunal de contas A administração fazendo o controle não só da gestão, da atividade meio, mas também da atividade fim E aí, de fato, trazendo uma técnica de administração moderna para o setor público Também foi apresentado o SGF, Sistema de Gestão de Fiscalização, implantado em 2011 Planejamento, execução e relatório Isso permite que pessoas que entraram recentemente no tribunal Tenham toda uma matéria disciplinada de como auditar Outro destaque do TCE de Goiás foi o Laboratório Móvel O caminhão que transporta equipamentos para avaliar em loco A qualidade do asfalto das obras rodoviárias estaduais E despertou o interesse de muitos congressistas Os outros tribunais também, tomando conhecimento dessa nova ferramenta que o tribunal dispõe Tem nos procurado para também implantar em seus estados essa metodologia de controle Neste momento de encontro é oportunizada a troca de experiências O conhecimento de boas práticas em outros estados da federação E com essa troca é possibilitada uma incorporação dessas tecnologias, dessas práticas E isso permite o aperfeiçoamento das práticas nos outros estados Entre uma palestra e outra, a pausa para o cafezinho era a oportunidade de conhecer pessoas novas E trocar ideias sobre os painéis como este Que teve a presença do senador da República, Cássio Cunha Lima Ele é autor da proposta de emenda constitucional nº 22 de 2017 Sugerida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil A ATRICOM, a PEC que aguarda aprovação no Congresso E prevê mudanças para os tribunais de contas Como a criação de um Conselho Nacional O estabelecimento de novos critérios para a composição dos colegiados E a elaboração de uma lei nacional processual de contas Então a proposta que será debatida no Senado Que está sob a relatoria do senador Antônio Anastasia É um avanço sim E mostra essa maturidade institucional Onde a ATRICOM se relaciona com o Congresso Nacional Para melhorar os sistemas de fiscalização e controle do país Nós já estamos em processo de mudança E digo mais Ou nós assumimos o protagonismo dessas mudanças Porque nós sabemos onde estão as nossas mazelas As nossas precariedades Onde nós erramos O que nós podemos consertar Nós sabemos Ou mudam Ou nos mudam E nós vamos ser coadjuvantes ou vítimas das mudanças Como fazer um controle externo de forma positiva Com participação efetiva do cidadão Também esteve na pauta de discussões Uma importante necessidade de evoluir Da perspectiva mais do controle voltado para eficiência Do controle voltado para resultados Até chegar a uma perspectiva de um controle Mais relacionado aos impactos E que haja um diálogo com a sociedade Para aumentar o grau de percepção da sociedade Daquele trabalho relevante que o controle faz E que muitas vezes não é percebido pela sociedade De forma a resgatar confiança No evento houve espaço ainda para eleger os novos diretores Das associações como a ATRICOM Que estará sob o comando do conselheiro do TCE da Paraíba Fábio Nogueira pelos próximos dois anos Então nós precisamos investir nas auditorias concomitantes Ou seja, ao tempo em que, por exemplo, as obras São concretizadas, são realizadas Em que os serviços públicos são prestados Para que esses serviços, principalmente aqueles serviços essenciais Como educação, saúde, segurança pública Possam atender a expectativa da população brasileira Em meio a tudo isso, o TCE de Goiás fez questão de abrir as portas Para receber também a comunidade com food trucks, música e artes plásticas Quem passou pelo hall de entrada do tribunal Pôde apreciar a exposição de obras de artistas goianos Teve também painel de grafiteiros Cantata de Natal E inauguração da iluminação natalina Além da apresentação de corais em cinco entidades filantrópicas Estar cada vez mais próximo da população É o objetivo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás Mais uma fala do conselheiro, o seu Marrec, vice-presidente Que eu gostaria de repetir, que ele falou numa entrevista É um caminho sem volta Depois que você abre as portas, escancara para o público Permite que ele venha, que ele questione, que ele apoie algumas ações Esse caminho ele não tem retorno mais E para melhorar essa interação com o público Foi realizada a reunião da rede de comunicação dos tribunais de contas Além de curso de marketing digital Já para quem quis aprofundar o conhecimento em controle externo Nove livros técnicos e literários foram lançados no átrio do tribunal Durante o congresso Com muito orgulho, servidores e membros da Corte de Contas Estavam entre os autores como a conselheira Heloísa Godinho E a diretora do Instituto Leopoldo de Bulhões, Jaqueline Nascimento Com uma programação tão diversificada Não podia faltar a presença de um dos maiores conferencistas do Brasil O historiador e professor da Unicamp, Leandro Karnal Falou sobre ética e moral na gestão pública A ética não é o obstáculo à vida social Ela é a possibilidade da vida social O trabalho de um tribunal de contas não é pegar no pé de ninguém É fazer que um pé não seja mais privilegiado do que o outro O trabalho de um tribunal de contas não é apontar criminosos Mas não deixar que a honestidade deste ser a regra Não tornar o crime a estrutura do país É tarefa de todos Inclusive das senhoras, dos senhores e minha Permanecer fazendo esse tipo de encontro Esse tipo de ação Para encerrar as atividades Foram apresentados os resultados do marco de medição de desempenho No qual a corte goiana foi muito bem avaliada O Tribunal de Contas do Estado tem um corpo técnico altamente qualificado Os nossos auditores, os nossos procuradores, os nossos conselheiros Todos vestiram a camisa E está aí o resultado O resultado não é de uma pessoa só É do conjunto E assim o congresso em Goiânia chegou ao fim Foram três dias para discutir problemas Propor mudanças E sonhar com o futuro Um evento para ficar na memória Porque os temas são relevantes São atuais Os palestrantes são excelentes Renomados E são temas futurísticos Com certeza se postos em práticas o assunto Vai resultar em melhora para o controle externo E consequentemente para toda a sociedade Uma estrutura excelente Uma recepção ótima Um auditório fantástico Eu acho que está sendo muito bom para todos os participantes E eu acho que está assim No nível de qualquer congresso internacional Um evento que de facto marcará por muitos e longos anos Fazia tempo que eu não vi um evento tão bem organizado Quero parabenizar o Tribunal de Goiás Que é o anfitrião Quero parabenizar a todos que tiveram a felicidade de vir E o meu prêmio foi ter sido convidado Para participar de uma festa tão bonita E aí 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 Legenda Adriana Zanotto